O que está acontecendo aqui, hein? Eu trouxe aqui o relatório do episódio 3 do Half-Life e infelizmente não podemos colocar um porco dentro do chão Por que não pode colocar porco? Caralho, bota aqui, resta por cima Ah, cala a boca aí Eu não vou colocar os porcos de novo Ah, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora Pode colocar porco porque é gripe suína Mas gripe suína já foi, caralho Isso é mentira, ninguém pegou gripe suína não Eu vou andar bem devagar E aí o cerveja Eu quero chegar... Oh, Fisherman Anthony, tá ligado? Estou chegando aqui no camarote com o pacote Com o pacote E eu quero saber quanto vale esse pacote Oh meu Deus Eu quero colocar porco no Half-Life Mãe, você tem porco? Ah, eu não tenho não, minha filha, eu só tenho o pau grande Ah, mas por que você tem o pau grande? Porque eu sou velho, mas tomo muito viagra, viu? Ah, eu pensei que isso era pena Vem aqui, vagabundo Vem aqui, vagabundo Vem aqui, vagabundo Tô chegando no rolê aqui O que foi que aconteceu aí com todo mundo aí? Aquele cara falou ali que você parece o Rambo É É Já dormiu já, velho? O que foi? Meu olho tá doendo Ah, eu sei O meu também Tô com um Tivita, ó É, você parece meu pinto Pareço, né? Bem forte, bem gordo, bem malhadão Bem salado É, cala a boca Mas eu sei, você quer tomar um bolinho aí? Caralho Tomou que delícia É, eu acho que não, eu acho que você tá falando muita merda, viu? O senhor velhote de bosta Que? Velhote de bosta? Velhote de bosta? Velhote de bosta? Velhote de o que que você tá me ramando? Fogar isso Fogar isso Calma, calma Ah, caralho Vem cá Ô, ô, ô Vem cá Ô, ô Vem cá, ô Ô, Balofo Vem ficar ouvindo esse moleque que não sabe nem falar Vai ficar comigo Pra tomar seu cu Pra humildade de amor Respeitar os mais velhos Volta aqui Ô, ô Vem cá, ô Balofo O que que essa puta tá acontecendo aí, ô? Ih, caralho Pô, vai voltar a comer aí Pô Volta aqui, pai Volta aqui, meu amigo Amigo, é? Amigo É Você fala que eu pareço com seu pinto E você ainda vem me chamar de amigo Caralho Ah, isso aqui é o meu trenzinho Tá saindo fumaça da minha boca Da minha também Quando eu fumo Sai muita fumaça Olha, eu fui indo lá, tá? Não, não Volta aí, ô Tchau Cacete Tá bom Eu sou o Rock Balboa Tô na puta Ai, caralho De cada um que me acontece Tudo bem? Vem Vem cá, vem cá Ô, calma, eu tô servindo o Pelé aqui, cara Não, não Quero te comer agora Mas agora eu tô em serviço Eu tô servindo o Pelé ali, ó Ele tá com o seu Suárez Não é o Pelé É o Pelé Não, é que vendido Por que a sua mãe gosta de... Ô, vem cá Eu quero pegar uma menina da hora Por que a sua mãe? De novo, cara Eu quero pegar uma menina bem gostosinha Tem alguma ideia de quem eu posso pegar? Por que a sua mãe? Esse aqui é o... Ele dá o cu pra mim Eu sou o Bruce Willis E eu sou o Bruce Willis, tá bom? Eu sou o Bruce Willis Eu sou o Bruce Willis Eu sou o Bruce Willis Olha, churrasqueira Mas eu tenho churrasqueira, serve Controle remoto? Só se for do Cascais Sabe? Aquela do filósofo lá, cara Muito louca, que explode Por que a sua mãe? Cala a boca, viu? Careca de bosta Mas é o seguinte, é o seguinte A gente tá aqui negociando qual vai ser a próxima puta que a gente vai pegar E a gente tá pensando em pegar aquela garçonete ali Ah, cala a boca Mas é sério, aquela garçonete lá mal gostosinha Você gosta de pegar os caras aí, ô seu bosta de merda Eu quero que a natureza se foda É Não, mas isso daí é só no background É Foda-se Oficialmente é só as... Hã? Oficialmente é só as gostosas, ó Oficialmente é só as gostosas, ó No background é que eu... É, tá É, eu não prestei atenção o que você falou Fala de novo aí que eu... Tô muito fumado É só você eles, caralho Não, você não é o Taz, caralho, ô porra de bosta Toda porrada na cabeça? Não, não é ninguém É, tomou umas... E... Ô, vou embora aí Parou Não, não, tchau Me conta lá fora Cabeça do meu pau parece Marcelo Taz Garanhão Italiano Eu sou o Vindiz, viu? É... Cala a boca aí Mas eu sou o Vindiz É, que bosta de restaurante, viu? Olha, nunca mais... Nunca mais eu vou voltar aqui, viu? Mas ele é Marcelo Taz A máquina do mistério Vambora, vambora daqui, vambora Paraná 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 Eu queria falar pra você que meu chapéu de... Tanatos De Tanatos É muito legal Eu gosto de tocar escaleta Eu tô com os caletas, sabe aquele instrumentinho que parece um cozinho arrombado tocando, parece o cozinho da sua mãe, aquela vagabunda. Ó, meu... Aquele instrumento que faz assim, a música do Lutinha, né? Ó, você fala sem mexer a boca, assim fica difícil, né, sua vagabunda. Eu tô aqui abrindo minha mente com você. Mas eu tô com cada música do Lutinha aqui, caramba, deixa. Olha aqui como eu toco bonito. Caraca! Mas eu vi a música, ele foi criado pelo David Poop, ele que é o criador do universo. Ó, olha. É... Olha aqui, presta atenção. O Lutinha, ele é um seangulo, ele parece um nátil verde estragado. Peraí de peidar, caralho, tá fedendo aqui. Ah, tá. Olha aqui, o Vanessa acabou de cagar aqui, agora eu tô fedendo pra caralho. Agora você quer que aconteça a mesma coisa num furgão? Porra, eu tô aqui também, respeita as mulheres. Pela puta! Peraí de peidar aqui, você não me ouve. Você só sabe pintar. Para de tomar uma chante, seu filho da puta do caralho, porra, não, vou derrubar seu pica aí, ó. Caraca. Pela puta! E aí, porra, chega, eu vou falar sério agora, eu vou ter que ir embora. Uhum, caguei. Tchau! Ih, mochi, ei! E aí, caralho. Tá foda aqui. Tá aí que foda-se, tô peidando. É, eu vou. Tchau, tchau. Penicilvânia! Pela puta, eu tô morrendo. O que é, tá aí que eu tô morrendo? Tchau, eu tô ligado, tá? O que é o Matos, eu sou o Grosso Wino. E aí, então eu tô anunciando meu novo filme. Porque a sua mãe gosta de dar um... Eu vou anunciar meu novo filme, eu não sou o Marcelo Tasso, para de falar, eu sou o Marcelo Tasso, que eu não sou. Eu sou o Guos Wines, cara. Eu fiz um monte de filmação lá, aquele lá duro de matar, acho que fui eu, não lembro. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ah, eu sou o Cristal, cara Ninguém vai se pergunta pra mim, não? Ah, eu sou o Velho Felapuça Bom, eu sou o Jussuário, sua piranha E eu queria falar que todo mundo gosta de dar o cu pra todo mundo Por isso que eu tô falando E eu sou Fique aí, cara. Eu só achei meu óbvio. Ai, mano. Ó, mano. Ô, ô. Ai, tu viu minha lavadorada? Nem eu. Ninguém viu minha lavadorada. O cara tem a vocatora, mano. O cara tem a vocatora, tem derrame, né, mano? É, o cara de poder, é. Ô, ô, deixa eu falar um negócio. É, deve derrame aí, cala a boca. Ah, ô... É... Ã... Porra! Pera aí, deixa eu... Tira o pau da boca pra falar. Tira o pau da boca pra falar, ô. É, vai se foder, eu vou embora dessa merda aqui. Esse cara tá com o pau na boca falando, parece uma guila. Tô com uma preguiça. Parece uma guila falando, esse babaca. Tira o pau da boca pra falar. Mas eu sou uma guila. Ele ainda tem essa cara de banana podre aí, banana podrecida, tá ligado? Agora eu vou cantar o rap agora aqui, ó. Vamo cantar o rap lá. Vai embora. Ô, ô, você! Meu orquinho! Cala a boca pra dar, pô. Pai do rabo poop. Poxa, filho. Vamos embora. Coitado dele, né? Coitadozinho. Oi, eu sou o Tom Cruise. Ele tá ligado pra mim, hein? Olha aqui, eu estou aqui no bairro. Oi, com licença. Tio Victor? Tio Victor? Tio Victor? Nino! 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 Cadê você, Nino? Bom, cadê? É, ô, tio Victor. Ah! Olá! Ô, peraí. Vem cá, mano, você quer... Você quer aquele cara da Matrix lá? Eu sou aquele cara lá que desfila as balas. Ah, do penteadinho do Jardel. Não, não, é aquele que fica preto. Ih, cara! Ô, 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 ô... Grita aí, ô! Ah, legal, cara! É, vim cá! Ah, vim cá! Caralho, doctálios! Ah, vim cá! Olha a boca! Ah, vim cá! Ai, meu Deus! Ah, vim cá! Ai, caralho! Tá bom, tá bom! Socorro! Ah, vim cá! Ah, legal, cara! Sábado, homem! Ihá! Vai ser mais um que eu preciso em bola, velho. Foi! Show esteja mais uma vez! Tá bom, velho.